Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui, quem fala é o Zeus E hoje galera, estamos aqui no servidor do TWB aqui, não pra fazer alguma coisa, uma missão ou falar sobre alguma coisa Vamos falar sobre vídeos tutoriais aí, de... porque agora tem férias, agora chegou o mês das férias aí Pra criançada, como alfa aqui, a criança de 7 aninhos E hoje aqui, a gente tá aqui com a presença do alfa, fala aí alfa E aí, beleza galera? Hoje a gente tá aqui com a presença dele galera, pra gente fazer algumas movimentações que é do arma 3, ok? Então bora lá começar, primeiramente galera, esse aqui, vocês devem ter se perguntado como é que vocês colocaram o personagem pra sentar Só vocês apertarem tio, entendeu? Aí vocês vão sentar no chão Apertar tio de novo, sentei Aí o alfa parecia que tá andando cagado ali É sério mano, seu personagem saiu andando aqui, parecia que tava cagado Eita pego, o que é que o meu personagem tá fazendo? Então bora lá né galera Bora começar aqui Primeiramente aqui, as movimentações, os padrões aí, vocês vão saber né? Pelo amor de Deus, vocês não vão saber o que é movimentação, pra direita, pra esquerda, pra trás, pra frente, por favor né? Isso aqui vocês tem que saber, pelo menos isso aqui É, pelo menos isso, porque pelo amor de Deus, aí vocês me quebram, aí, nossa senhora, não vou nem, desse jeito eu cancelo o vídeo, peraí, te cancelar Então bora lá, agora dois comandos aqui, que talvez vocês não vão estar sabendo né, que alguns jogos lá, o padrão é control ou outro tipo de comando Primeiramente é o X, o X vocês agacham, que nem o, o alfa está ali ó Como vocês podem ver ali, agora o Z O Z ele deita Não é o control, aqui no arma 3 não é o control, mas vocês podem estar indo lá no, como é que fala? Podem estar indo lá no, nos controles e tá alterando, mas vocês apertam o control, aí vocês vão estar alterando o skinball de coisa Porque o Z é uma coisa só, o contra é múltiplas, infinitas coisas Aí o outro ali arrastando a bunda, parecendo um gato E rolando, parecendo uma minhoca Então bora lá galera, pra outras movimentações, essa aí também, o rolando pros lados Você deita e rola pros lados, parecendo um cachorro galera, aperta Q Você aperta Q e você vai estar rolando no chão Aí pra direita também, aperta a letra E e você vai estar rolando aí pra isso na minhoca Entendeu? Dá pra você ficar amassando aí o mato, essas coisas Ficar pastando Aí tá ficando noite mesmo, serão? Sacanagem Comendo capim É Rolando aqui ó Pastagem ó Vai indo ó Tá limpando o caminho todinho ó galera Bora indo lá, bora indo, bora indo, bora indo Olha lá, o caminho ficou livrezinho É bom que faz até um exercício, imagina se aqui tivesse fadiga Personagem de tarefa tontinho aqui já, eu já tava vendo aqui do negócio drogado Fica doidão Bora lá então, começar aqui nessa parte aqui, deixa eu ver Outros comandos aqui galera, bora ver aqui Ah, temos o comando aí Aí eu tenho que pegar minha arma aqui Eu deixei aqui no meu veículo, peraí Dentro do meu não, dentro do veículo de spawn Vou pegar aqui minha MX Eu peguei essa MX aqui galera, só pra zoar mesmo Não peguei ela pra sniper ou alguma coisa do gênero Bora lá então Tá bugado minha câmera agora mesmo Sacanagem Tá de zoas O que aconteceu? Ah, agora eu volto ao normal Bom galera aqui ó, padrão Aqueles padrõezinhos Que nem o Rainbow Six ou então o Pub Algumas outras coisas Que é a movimentação pros lados Você aperta E Você tem que tá agachado ou em pé Se você deitar e apertar essas letras aí Vocês vai tá Fazendo outras movimentações Agora também temos outras movimentações Que também tem o mesmo no Argo galera Que seriam Você deita Que ali ó O Alpha acabou de fazer Você deita E aperta o CTRL mais A Você vai estar fazendo isso aqui Você vai estar deitando pro lado Você aperta CTRL mais D Aí você volta ao normal Você aperta CTRL mais D de novo Você vai pro outro lado Se você apertar CTRL W Volta também pra posição normal O CTRL Como eu disse pra vocês galera O CTRL é a funcionalidade infinita Aqui nesse jogo Se vocês apertar CTRL W de novo Vocês vão ficar Dessa posição aqui Aí vocês podem ficar arrastando O Forever aí no chão Furico É ué, Furico Fica parecendo um cachorro Aí se vocês ficarem Desse jeito assim Pra trás desse jeito Vocês voltam pra posição Deitada de volta Cadê? Temos essas aí ó Várias outras posições Galera É praticamente como as movimentações do Argo Quem já assistiu os vídeos do Argo Essas coisas Tem vários tipos de movimentações Tipo aqui ó Essa aqui Você movendo pro lado Ali o cara fica Só faltou cair no chão Essa Você altera a arma pra esse lado Aí ah O que que eu fiz pra arma Eu vou ir pra esse lado aqui Vocês apertam CTRL mais D Ela vai estar voltando pro mesmo lado Agachado tanto faz também Aí vai pra esses lados Só não tem como ir mais amplamente Só pro lado direito Pro lado esquerdo não tem como Entendeu galera? Também temos aí pra agachar Agachar mais Aqui ó Pra vocês verem Tá normal Agacha mais Aí depois vai pro Posição de cachorro sentado Aí fica em pé Vai subindo Vai subindo Vai subindo Aí fica até quase na ponta dos pés Olha Ele fica esticadinho Caso vocês queiram aí Se movimentar Ou olhar por cima de algum muro Essas coisas galera Agora galera Deixa eu ver aqui mais Temos alguns outros tipos de comando Apertar CTRL duas vezes Vocês vão estar aí Colocando a arma desse jeito Pra cá os exemplos Vocês estão num cover Se vocês Deixa eu ver aqui Vamos dar o exemplo aqui Alfa Vem cá Vem cá Porque isso é importante galera Não é tipo uma coisa besta não Vai ali atrás da porta Puxa sua arma aí Fica mirando pro rumo da porta aqui Sem apertar o CTRL Encosta perto da porta aí Vocês podem estar vendo aí ó Né galera A ponta da arma aparece Isso aí é um bug Que qualquer tipo de jogo vai ter Até o número bom sim Que isso daí Bem provável Agora se vocês apertar CTRL duas vezes O personagem vai Abaixar a arma Que nem eu estou aqui Eita pega Que legal Que nem vai estar aqui minha arma Aí não vai estar aparecendo ali Pra vocês Desse jeito Aí quando o cara vai vir Vocês puxam a arma Entendeu? Então bora Eita pega Eita pega Eita pega Eita pega